Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco das comemorações do dia do diplomata no Palácio do Itamaraty aqui em Brasília. O repórter João Pedro Neto já está no local e tem os detalhes. João, bom dia. Oi, Jaime. Bom dia para você também, bom dia a todos. É isso, o dia do diplomata é celebrado em 20 de abril e marca a data de nascimento do Barão de Rio Branco, que é o patrono e o responsável pela modernização da diplomacia brasileira. Então, daqui a pouquinho, aqui no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília, o presidente Michel Temer e o ministro das Relações Exteriores, ministro Aloysio Nunes Ferreira, eles participam das comemorações em homenagem aos profissionais dessa carreira, que a gente lembra, atua, por exemplo, negociando em nome do Brasil com as 194 nações com as quais o país tem relações diplomáticas, também junto a organismos e organizações internacionais, promovendo os interesses do Brasil no cenário internacional e também representando e prestando assistência a cidadãos brasileiros no exterior. Então, como parte dessas comemorações, daqui a pouco, aqui no Palácio do Itamaraty, vai acontecer a formatura de duas turmas de diplomatas do Instituto Rio Branco, com quase 50 alunos, 50 alunos ao todo, quase formandos. Também vai ter um almoço em homenagem a esses formandos, com a participação do presidente Michel Temer e do ministro das Relações Exteriores, e também acontece aqui no Palácio do Itamaraty a cerimônia de entrega da Ordem do Rio Branco, que é o reconhecimento, um reconhecimento pela atuação de destaque de brasileiros e de estrangeiros em diversas áreas. É com você, Jaime. João, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. A gente vê ali uma grande movimentação. Daqui a pouco a NBR transmite ao vivo a participação do presidente Michel Temer nessa cerimônia em comemoração ao Dia do Diplomata. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, ou IPCA 15, teve uma variação de 0,21% em abril. Desde 2006, não há registro de um índice mais baixo para esse mês específico. Em relação aos últimos 12 meses, o índice registrado é de 4,41%, abaixo do centro da meta, de 4,5%, estabelecida pelo governo para este ano. Um novo programa de incentivos à indústria automotiva para impulsionar o setor. O Rota 2030 foi anunciado pelo governo federal e traz estímulos para os próximos anos. A indústria automotiva representa 22% do Produto Interno Bruto Industrial, gera 17 bilhões de dólares anuais em exportações e, além disso, emprega mais de um milhão de trabalhadores diretos ou indiretos. A nova política industrial para o setor automotivo, que vai substituir o Inovar Alto a partir de janeiro, pretende alavancar ainda mais o setor e tornar o Brasil um polo global de desenvolvimento, e produção de veículos. O Rota 2030 terá metas com 13 anos de duração. O novo programa será definido por um grupo de trabalho formado por representantes do governo e da indústria. O Brasil tem pressa, porque isso eu ouvia e continuo ouvindo, normalmente, especialmente, do setor produtivo brasileiro. Por isso, já que nós somos um país imediatista, mas que também tem pressa, esse momento pode ser considerado um momento histórico, porque nós vamos dar início às discussões da nova política automotiva, olhando agora para um horizonte maior. Na nova proposta, haverá priorização na eficiência do veículo. O governo quer, também, dar mais previsibilidade e segurança jurídica às empresas com planos de investir no Brasil. A ideia do governo com a Rota 2030 é a ideia de planejar a política industrial para além dos ciclos políticos normais, de quatro em quatro anos. O entendimento, hoje, desse Ministério Especial e do governo, mais amplamente, é de que nós não conseguiremos fazer ou pensar a indústria, ou fazer política industrial a partir de ciclos muito pequenos, porque as decisões empresariais, em geral, são tomadas em ciclos mais longos. A partir de um plano de mais longo prazo, de maior competitividade para a nossa indústria automotiva, vai poder usufruir, na verdade, de veículos mais modernos, de veículos com maior conectividade, com maior conforto. O assunto, agora, é saúde. Um projeto coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, usa uma bactéria encontrada na mosca da fruta para combater a dengue, o zika e a chikungunya. A bactéria Volbachia é inserida no mosquito Aedes aegypti e torna ele imune ao vírus dessas três doenças, incapacitando a transmissão para os seres humanos. Mosquitos podem incomodar muita gente, mas esses aí são do bem. Eles fazem parte de um projeto internacional que ajuda a reduzir a incidência de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No Brasil, agentes de saúde e voluntários vão às ruas para cumprir essa missão. Niterói, no Rio de Janeiro, já começa a receber os mosquitos do bem, verdadeiros aliados contra a dengue, chikungunya e zika. O projeto eliminar a dengue usa uma bactéria naturalmente encontrada na natureza. O mosquito, então, ele bloqueia as doenças que ele transmite. Ele não transmite mais dengue, por exemplo, ele reduz muito a transmissão de outros vírus, como chikungunya, zika. E isso, a gente, soltando os mosquitos na natureza, a gente vai ter uma população de mosquitos que vão estar imunes aos vírus. Esse é o momento em que a equipe faz a liberação dos mosquitos com a bactéria Volbachia. A partir do cruzamento deles com a Aedes aegypti, surge uma nova população de mosquitos inofensivos. Assim, caso eles piquem uma pessoa, a dengue, chikungunya ou zika não serão transmitidas. Toda semana, a gente chega num bairro, numa área que a gente está fazendo o projeto, libera esses mosquitos, eles se reproduzem com os mosquitos que tem no local, e seus filhos já nascem com Volbachia. E assim por diante. Então, todas as gerações vão tendo Volbachia cada vez mais. E a característica disso é que, se esse mosquito tem Volbachia, picar uma pessoa que tem um desses vírus em seu sangue, ele não transmite para outra. Então, com o tempo, você faz a substituição de uma população que não tem Volbachia para uma que tem, e, portanto, a transmissão local dessas doenças é interrompida. Aqui a gente tem uma outra forma de liberação dos mosquitos, só que, dessa vez, com a ajuda da população. Funciona assim. Um voluntário recebe em casa um kit como esse, com ovos e alimentos para as larvas. Depois, os mosquitos vão sair por esses furinhos. E a cada 15 dias, um agente faz a manutenção do recipiente. Segundo o coordenador do projeto, a ação da Fiocruz tem gerado resultados positivos e deve se expandir. A nossa ideia é atingir até o meio do ano que vem, entre Rio de Janeiro e Niterói, uma população de mais de 3 milhões de habitantes. O biólogo reforça que o projeto é uma medida complementar de combate ao Aedes aegypti. E, por isso, a população deve continuar fazendo a sua parte. Então, as pessoas não precisam, não devem mudar seus hábitos. Continue procurando os criadores, não deixando água parada. Continue usando suas raquetes, inseticidas, o que seja. Então, a gente vem para somar. A gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações na próxima edição do Repórter NBR ou daqui a pouco com a transmissão da cerimônia no Palácio do Itamaraty em homenagem ao Dia do Diplomata com a participação do presidente Michel Temer. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho